Fala aí galera, beleza? Olha só, ontem eu gravei um vídeo falando do Fortaleza, né, transformar o seu nome em uma marca reconhecida e uma das coisas que eu falei foi sobre o livro. E quando eu falei do livro, muitas pessoas mandaram mensagem em box falando Poxa, Nathaniel, o meu livro está aqui no Word, eu já comecei a escrever, mas está pré-pronto, está quase, mas eu não consigo finalizar esse livro ou eu não sinto que esse livro esteja tão bom assim, falta alguma coisa. E é impressionante, porque essas pessoas que a gente conversou, que eu vi as mensagens, são pessoas que muitas vezes já fazem palestras que já tem o hábito de compartilhar o seu conhecimento, mas mesmo assim ainda não conseguem transformar isso em um livro ainda não conseguem transformar isso em uma obra, conseguir organizar essas informações, conseguir estruturar essas informações conseguir definir com clareza o que vai falar em cada capítulo, conseguir fazer a conexão das ideias, enfim transformar realmente o seu conhecimento em um livro. E o que eu fiquei refletindo sobre isso? Quantas pessoas hoje, nesse momento, querem escrever um livro, têm um desejo de escrever um livro, têm uma ideia de um livro e têm pessoas esperando para que esse livro saia, porque o que você vai escrever vai ajudar muitas pessoas mas esse livro não sai. Eu vou fazer um negócio bem legal, eu decidi fazer algo bem bacana decidi que eu posso ajudar mais pessoas eu tenho programas que eu ajudo pessoas a escreverem livros e de fato são programas bem premium porque eu particularmente, eu pessoalmente me envolvo nesse processo de escrita mas eu comecei a ter uma ideia uma ideia de que eu posso ajudar mais pessoas a publicarem o seu primeiro livro, sem editora você sendo a sua própria editora o seu livro sendo impresso sendo entregue na casa das pessoas o processo completo o modelo completo para você escrever o livro ter a versão digital ter a versão impressa e você começar a compartilhar o teu conhecimento com o mundo começar a ajudar outras pessoas através do seu texto através do seu livro através das suas informações através do seu método através das suas orientações então se você tem esse sonho no seu coração se você tem esse desejo no seu coração de escrever livros de mostrar para as pessoas como que você pode ajudar essas pessoas como é que você pode resolver problemas de pessoas e travou se você sempre se sentiu travado e muitas vezes solitário na hora de escrever esse livro eu acho que você pode começar a comemorar porque eu vou fazer uma reunião hoje com a minha equipe compartilhando a minha ideia compartilhando os bastidores e eu tenho certeza que para você que sentiu aí no coração ontem quando eu gravei o vídeo algumas pessoas falaram eu senti o desejo de falar com você depois de ver esse vídeo eu quero ter um livro e o que eu falei, né gente o livro causa muito impacto o livro ele ele faz com que as pessoas olhem para você de uma maneira diferente eu sei disso porque quando eu comecei a escrever livros os meus amigos da infância começaram a falar poxa, que legal mas eu já fazia palestras eu já tinha eventos ele já tinha me visto palestrando para milhares de pessoas e nunca causou tanto impacto quando eles viram os meus livros físicos quando eles viram os meus livros impressos quando eles me olharam como autor e esse efeito autoridade que se tornar autor gera é assim, é inigualável então é o seguinte se você tem que ter esse genuíno em escrever um livro não só um, né mas começar a escrever livros ter a sua própria editora digital publicar os seus próprios livros ter um modelo de negócio baseado em escrever livros ajudar outras pessoas como base até para você criar produtos e outras coisas eu quero que você comente aqui abaixo mande mensagem em box mas eu vou preparar algo bem especial que vai ajudar muitas pessoas no Brasil a finalmente se tornarem autores então eu queria só compartilhar isso com vocês que é o que surgiu assim, ó eu fui pegar uma camisa para pegar o sushi ontem desço com a camisa do Fortaleza o entregador, o motoboy olha para a minha camisa e eu olho para ele percebi que ele olhou de maneira diferente eu olho para a moto dele vejo que na moto dele tem um emblema do São Paulo eu tenho um escudo do São Paulo e ele olhou para mim eu olhei para ele ontem o Fortaleza jogou com o São Paulo eles empataram 3x3 um olhou para o outro a gente riu assim eu falei hoje nós vamos ganhar ele falou será? a gente começou a brincar ali eu falei cara, como um símbolo representa muita coisa a gente se comunica e é a mesma coisa quando você é um autor então, eu sei que alguns de vocês tem esse sonho mas vocês não imaginam quantos podem impactar os seus resultados se você for lá na Amazon agora e coloca Nathanael Oliveira você vai ver os meus livros e eu fico lá entrando na lista dos mais vendidos isso causa muito impacto fora os livros que eu venho do ebook fora os meus livros que vão para a livraria enfim, isso causa muito impacto mas não só livros para você usar como ah, eu tenho um livro mas um livro como estratégia para o teu modelo de negócio enfim eu vou falar mais sobre isso mas eu tenho certeza que o que eu vou criar vai ajudar muitas pessoas combinado? então é isso galera um abraço para vocês fiquem com Deus e até a próxima tchau, tchau